Tchaca, tchaca, tchaca E pras piranha que gosta do malote A pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de robocop Cheio de malote, cheio de malote Na glock adaptada com o pentão de robocop Na glock adaptada com o pentão de robocop Na glock adaptada com o pentão de robocop Cheio de malote, cheio de malote A sexta-feira vem Que hoje nós tá trajado, a sexta-feira vem Que hoje nós tá trajado O bonde tá na pista, o cabelinho disfarçado O bonde tá na pista, o cabelinho disfarçado Vem safada vem, vem gostosa vem Vem piranha vem, vem sentando Vem, vem safada vem, vem gostosa vem Alô vai e a cd, tamo junto Tchá! E pras piranha que gosta do malote A pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de robocop Na glock adaptada com o pentão de robocop Cheio de malote, cheio de malote Alô, rei do jus, cê, a mulher do desvazeiro, tá gostosinho Alô, meu amigo Luan, porteiro, tchau Estourou Que solinho é esse, hein? Isso é chiclão do pinzano, daquele jeito, hein? É pra tocar no paredão, vai que vai, vai que vai Ela chegou, foi toda pinda, achei que não fazia nada Quando foi na hora H, foi só sequência de pentada Boninha, safadinha, fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito, daquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito, daquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou, vai Daqui não é macumba, ansiasmo, cê só mexe com o pão Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Ela chegou, foi toda pinda, achei que não fazia nada Quando foi na hora H, foi só sequência de pentada Doninha, safadinha, fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito, daquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito, daquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou! Daqui não é macumba, ansiasmo, sensamente é bom Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Daquele jeito, papai Que sachitão do pisano Vai, vai quer vai, vai quer vai Vendo o movimento vai Essa nem a NASA esperava Tchau Vem descendo, vem trabalhando, vem derrindo O sacitão do pisano Daquele jeito, hein O nome da Chorris Promoções Avento Eu sou do campo, sou matuto, sou pé duro Mas meu futuro foi meu Deus que me mostrou Desde menino que eu corro atrás de gado Só nunca pude estudar pra ser doutor Você nunca pode mudar minha rotina Vida menina, sou matuto, sonhador Um do meu sonho era ficar com você Mas procure entender o matuto que eu sou Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Vem descendo, vem trabalhando, vem derrindo Eu sou do campo, sou matuto, sou pé duro Mas meu futuro foi meu Deus que me mostrou Desde menino que eu corro atrás de gado Só nunca pude estudar pra ser doutor Você nunca pode mudar minha rotina Vida menina, sou matuto, sonhador Quando meu sonho era ficar com você Mas procure entender o matuto que eu sou Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado O nome da churris promoções é o vento Isso é chicão do pisão Daquele jeito Tchaca, 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 tchaca Já sabe quem é, né? Eu só chocando o pisão Daquele jeito Alô do JDM, tamo junto Vambora, se prepara, sexto Então vem Hoje eu tô solteiro Então brota aí neném Dá um coração Esse baile tá uma uva Beber, fica louca Depois vem jogar na bunda Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Parece piranhona Tá que tá jogando a bunda Mas tão bem louca Sem saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva A várias piranhona Tá que tá jogando a bunda Uma só bem louca Sem saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Vambora, se prepara, sexto, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aí neném Calma coração, esse baile tá uma uva Beber, fica louca, depois vem jogando a boca Nossa, que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhonas tá quinta jogando a bonda Umas tão bem loucas sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhonas tá quinta jogando a bonda Uma salve louca, sem saber o que fazer Se prepara, dovinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Alô, Thiaguinho, CD, estamos juntos Alô, Rd7, CD, moleque, CD Alô, Bruno, CD, Jurema Mar Estourou Vai, 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 vai Isso é chupão do pisão Daquele jeito, hein Alô, descontou, estamos juntos Alô, Marquinhos, estamos juntos Daquele jeito, papai É na pegada do chicano Mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar na rabadinha De fazer besteira Chama E chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar um litro De beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Estourou Alô, meu amigo Alexei Alô, Anderson Alô, Thalesson Da AP Produções Abraçando o chicano e piseiro Tchaca, tchaca, tchaca É pra tocar no paredão Mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra curtir na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar na rabadinha De fazer besteira E chama, vai E chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar um litro De beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Estourou Quando dá uma mania Ela é de gotega 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 Vai Alô, Martins, CD Estamos juntos Alô, Jair, CD Alô, Tiago, CD Estamos juntos Estoura tudo Estourou Estourou É pra tocar nos paredes Então quem é? Sou eu Tô se achutando Pileiro Daquele jeito É seu Olha, tava em quatro paredes Quando a danada Me ligou Tava em quatro paredes Quando a danada Me ligou Liga aí Mostra que eu vou te amar De meu amor Liga aí Mostra que eu vou te amar De meu amor Eu tô ocupado Mas me ligar depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra de quatro Vou no pá, caralho Fica no pá, caralho Me ligar depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra de quatro Vou no pá, caralho Fica no pá, caralho Santa no pá, caralho Vou no pá, caralho Fica no pá, caralho Santa no pá, caralho Alô, Manuel da Prime Produção Estamos juntos Esse é o reclam do Pileiro Daquele jeito Alô, Lode CD RD7 CD É seu Olha, tava em quatro paredes Quando a danada Me ligou Tava em quatro paredes Quando a danada Me ligou Liga aí Mostra que eu vou te amar De meu amor Liga aí Mostra que eu vou te amar De meu amor Eu tô ocupado Mas me ligar depois Que eu tô ocupado Que tem uma cachorra Aco de quatro Vou no pá, caralho Fica no pá, caralho Me ligar depois Que eu tô ocupado Que tem uma cachorra Aco de quatro Vou no pá, caralho Fica no pá, caralho Santa no pá, caralho Se eu te amar, caralho Quem mais me ligar Depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra Aco de quatro Vou no pá, caralho 한테 não può, caralho Me ligar Me ligar depois Que eu tô ocupado Que tem uma cachorra Aco de quatro Vou no pá, caralho Se eu te amar, caralho Se eu te amar, caralho Vamos pra caralho, vamos pra caralho, vamos pra caralho Alô meu amigo soldado da Soda e Emils, quem? Tá gostoso? Esse achitão do pisé é pra tocar no paredão Tchaca, tchaca, tchaca Ué A revoada no parquinho que hoje vai ter festinha A revoada no parquinho que hoje vai ter festinha Ué, te dá um chagolá pra tu ficar à vontade Ué, te dá um chagolá pra tu ficar à vontade Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Alô Júnior do Gás, tamo junto? Vai, 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 vai Vendo o movimento, vai Alô Zóel, CD Daquele rei, papai Tudo revestimento A revoada no parquinho que hoje vai ter festinha Revoada no parquinho que hoje vai ter festinha Vou te dar um chagolá pra tu ficar à vontade Vou te dar um chagolá pra tu ficar à vontade Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade E esse menino é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E esse menino é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Num bailão, ela gosta de bailar 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 Assim, vem Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doita pra sentar Doita pra sentar Doita pra sentar Doita pra sentar Alô, Nuno do revestimento, tamo junto Alô, Uria Moura do Grupo Meio Norte, tamo junto E calou pra noção Tchaca, tchaca, tchaca Dessa chucão do pisão E esse menino é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E esse menino é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar Num bailão, ela gosta de bailar Num bailão, ela gosta de bailar Num bailão, ela gosta de guardar assim, véi Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pico, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Ah, 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 ah Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pico, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Ah, ah, ah Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar A pressão dos paradão É tudo ao vivo Tchaca, tchaca, tchaca Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino E o chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino E o chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino 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 Alô meu amigo Daniel Moura, plataforma All Music Tchaca, tchaca, tchaca E o chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho Doido, doido pra encontrar um eventozinho Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho Doido, doido pra encontrar um eventozinho Doido, doido pra encontrar um eventozinho Isso é chiclão do Pizarro Daquele jeito, hein Tô me sentindo carente Eu nunca mais tu ligou Mateu saudade da gente No quarto, botando o terror Saudade da que cadê a malvada Da assentada malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecentes Bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa aula de perigosa, teu gemidinho é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa aula de perigosa Hoje a menina é bom demais Ai, 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 ai Vem com o chicão do pisão Daquele jeito, hein Tchaca, tchaca, tchaca Em nome da churro e promoções, é vento Vai Tô me sentindo carente Tô nunca mais, tô nego Bateu saudade da gente No quarto, botando o terror Saudade, tá Ficada e a malvada, tá Sentada, malvada, gostosinha demais Saudade, tá Tua voz saliente, falando Intercente, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Vem com você senta Com essa cara de marrenta No ovinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa aula de perigosa Hoje a menina é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa aula de perigosa Hoje a menina é bom demais Ai, 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 ai Tchaca, tchaca, tchaca É conchicando o pisar O mosquito trecla Estourou Tchaca, tchaca, tchaca O mosquito trecla O mosquito trecla